Quando vai acontecer o exame 2021.1? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje. Mas, antes de mais nada, se você não segue ainda o nosso canal, se você não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se, inscreva-se e sempre que nós postarmos novos vídeos, a gente vai começar um intensivão 2021.1, você vai ser notificado, beleza? Então, vamos lá. Nós sabemos que dia 31 de janeiro nós tivemos a realização do exame 2020.2, uma prova extremamente difícil aplicada pela Consulplan, como todas as demais. E muitos alunos estão naquela, ah, quando vai ser a prova? E, na minha concepção, essa prova vai acontecer bastante em breve. Não tão breve a ponto de não dar tempo de você estudar, mas não tão longe a ponto de você postergar o seu estudo para depois, beleza? Então, eu acredito que nós tivemos agora a prova em realização dia 31 de janeiro. A Consulplan tem 30 dias para liberar o gabarito definitivo, então vai sair o gabarito definitivo. Você vai poder recorrer do resultado, não mais das questões, como eu já expliquei algumas vezes. A partir daí, você tem a publicação no diário oficial com a lista de aprovados definitiva e, posteriormente, o caminho já está livre para a publicação do edital da prova 2021.1. Às vezes, isso ocorre até antes da publicação do diário oficial. Já aconteceu, não sei se vai acontecer novamente. A gente ainda não sabe. Pode ser que o edital saia antes do esperado. Então, com base em tudo isso que vai acontecer, a prova foi dia 31, mais 30 dias para publicar o resultado com o gabarito definitivo. Sai ali no começo de março, final de fevereiro. Isso seguiu o cronograma. Já aconteceu também, já com a Consulplan antecipar. E aí, depois que sai o gabarito definitivo com o resultado, tem mais 20 dias ali até que isso seja publicado no diário oficial. Ou seja, a partir de 31 de janeiro, você tem aí no máximo 50 dias até que o imbróglio do exame CFC 2020.2 se resolva. E a gente tem aí quem passou e quem não passou definitivamente. A partir daí, o caminho está livre para a realização do exame 2021.1. Mas tem uma questão que é interessante, que é a seguinte. Então, você vai publicar o edital e, de acordo com a nova regulamentação que foi publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade, esse edital, antes, ele tinha que ser publicado com dois meses de antecedência. Só que a partir de agora, a partir do ano passado, o edital pode ser publicado com 30 dias de antecedência, tão somente. Portanto, mesmo que você tenha um edital em abril, vamos supor ali por abril, a prova pode acontecer em maio. O meu palpite, a princípio, é de que essa prova acontecerá em meados de maio ou no final de abril. Essa é a minha opinião. Todo mundo sabe que eu sempre trabalho com base em opiniões mais sensatas, mais sinceras, com base no que está acontecendo no momento, no cenário. Eu acredito que ela pode ocorrer, sim, no final de abril, mas mais provável ali, em meados de maio, quando nós já teremos mais pessoas vacinadas, como nós já teremos uma previsibilidade maior do que está acontecendo aí na situação, com o espaçamento maior do exame 2020.2, que aconteceu agora. Então, eu trabalharia com esse calendário para fazer uma prova em meados de maio, beleza? Gabriel, ainda dá tempo de estudar? Nós estamos agora começando fevereiro, então você teria fevereiro, março e abril. Se você estudar cerca de uma hora, duas horas por dia, você vai ter mais de cento e tantas horas de estudo até lá. Vai ter 150 horas, talvez 120, 130, 160 horas de estudo. O que eu garanto é mais do que suficiente para você fazer uma boa prova. E eu digo mais, o exame de suficiência não é simplesmente você fazer uma boa prova. Melhor ainda do que você fazer uma prova, excelente, nesse período de estudo, é você aprender a estudar, você entender a contabilidade, você aprender o que são os pronunciamentos, entender a contabilidade de custos e naturalmente, entendendo melhor a contabilidade como um todo, você vai ser um melhor profissional, você vai conseguir compreender que para você ser um bom contador, você vai ter que estar atualizado, você vai ter que saber um pouquinho do conhecimento que é básico para a contabilidade. Tudo bem que a prova está em um nível um tanto quanto mais complexo do que você vai utilizar no seu dia a dia, talvez nada do que você vai utilizar no seu dia a dia cai na prova, assim como você não utiliza uma forma de báscara no seu dia a dia, você não utiliza o que são cromossomos, essas coisas que você aprende no colégio, mas na contabilidade, o que cai na prova do CFC, apesar da prova estar em um nível bastante complexo, são coisas que são importantes que você saiba sim que vão te fazer um profissional melhor, mais antenado, mais atualizado e mais completo, beleza? Então é isso aí, trabalhe com essa previsão de fazer uma prova em maio, tá? E quem quiser conhecer o CFCJZ, está sempre aí com as portas abertas para receber novos alunos, para receber lá novos colegas, nosso site cfcjz.com, curso completo, nosso slogan é passe com facilidade no exame de suficiência e é isso que a gente se propõe a fazer, beleza? Então vamos ficando por aqui, comenta aqui se você já está estudando, se você está esperando o resultado, eu gosto quando vocês comentam aqui nos nossos vídeos, porque para a gente é uma forma de conhecer um pouco melhor os nossos alunos. Um abraço pessoal, fiquem com Deus e até a próxima! Obrigado! Obrigado!